Olá galera, bom dia. A gente está fazendo um vídeo hoje do recanto da Sida com o Thor. Thor é um Malinois de 5 meses, vai fazer 6 meses no final do mês. Obediência pura, tá vendo? Ele está andando sem precisar segurar na coleira. É obediência, tá vendo? Tá aqui, tá com a gente. Senta, Thor. Aí foi adestrado assim, sem precisar atacar, sem nada. Eu quero te fazer um pedido. Compartilha o vídeo dela, dá um joinha, faz comentário se você não gostar também. Legal? Vamos lá, a gente vai fazer mais vídeos dele hoje. Obrigada, Gustavo. Estamos começando a nossa caminhada, hein? Como ele chama mesmo, Gustavo? Thor. Estamos começando a nossa caminhada aqui no Parque do Pedroso, em Santo André. Dá uma olhada pessoal na mega paisagem, tá? E agora, o Thor. Vamos lá para o campo, em direção ao campo, fazendo a nossa caminhada com a família, tá? Então vem comigo, amores. E o Thor, como é que está? Hein, cachorro lindo? Está cada dia maior, está cada dia mais fofo. É muito lindo ver ele caminhar, viu? Paisagens lindas aqui, viu? Pessoal, no Parque do Pedroso. É, eu venho fazer caminhada um dia sim, um dia não. Não venho todos os dias. Mas a família vem quase todos os dias. É um paraíso na terra, esse Parque do Pedroso, viu? É, eu venho. Amiguinhas, dá uma olhada. Olha a tartaruguinha. Olha a outra, onde ela está. Que lindinha, olha lá. Tomando o solzinho dela. A natureza, ela é maravilhosa. Essas tartarugas, elas moram aqui. Quando tem sol, elas estão sempre aqui. Lindas. Você não falou da raça dele, hein? É um pastor belga malinois. É um cão padrinhador do canil império. Tem apenas seis, cinco meses. Ele vai fazer seis meses. Descendência francesa, esse cão. O pai é um campeão francês. Muito legal. Bacana, Gu. É isso aí. Vamos nessa caminhada. Tá bom. Eu já vou, tá? Tá legal, pai? Não? Não. Pessoal, eles dão a volta. Quantas voltas vocês dão aqui nesse campo, Gu? De 15 a 20 voltas. De 15 a 20 voltas. Dá um total de seis quilômetros. Seis quilômetros e meio. Tá? Ó, lembrando a obediência do cão, tá vendo? O cão tá sentado. É um campo aberto. Ele poderia estar correndo, etc. Mas, ele não fazendo isso aqui, ele sendo obediente aqui, ele vai ser obediente em qualquer outro lugar. Isso é importante frisar no cachorro. Tá bom? Pessoal, esse é meu filho. Eu tenho quatro. Esse é o Gustavo, o mais velho, viu? Então, tá bom, Gustavo. Muito obrigada, pessoal. E voa aí. Tchau, tchau, Gu. Tô indo pra casa. Dá um look, galera. Compartilha. Boa caminhada aí pra vocês, meus amores. Obrigado. Olha o lugar que eles caminham. Que show, hein?